Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Ancora. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Joana Cataldo e o seu livro Pare o Mundo que eu quero descer, um livro de contos para jovens. Joana Cataldo mora em São Paulo, é jornalista, tem 26 anos, é solteira e sua escritora favorita é Helena Ferrante. Já o seu livro chamado Pare o Mundo que eu quero descer, um livro de contos para jovens. Se fosse para descrever a sua juventude em poucas frases, Ana certamente incluiria passar séculos esperando por uma mensagem que nunca chega, deparar-se com vagas de emprego com requisitos e benefícios bizarros, criar crushes no transporte público, pegar birra de pseudo-cultis que se irritar com pessoas que dizem que você deve controlar a sua ansiedade. Mas não explicam como fazer isso. Nesta obra, o leitor acompanha contos sobre a vida de Ana, uma jovem universitária que mora em São Paulo e que como qualquer pessoa da sua idade, às vezes tem angústias, inseguranças, e rancores que a fazem ter vontade de pedir para o mundo parar, para que ela possa descer. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro da escritora Joana Cataldo. Abre aspas. Eu já ouvi milhões de vezes essa história de você precisa se amar, você precisa se acalmar, mas o que ninguém te diz é como fazer tudo isso. É como se todo mundo jogasse a bomba e saísse correndo. Fecha aspas. Com 22 avaliações positivas e 5 estrelas na Amazon, você pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado ou comprar o e-book por R$ 5,99. Muito bem, livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui os nossos colaboradores. Nossa primeira colaboradora é o IG PGS Zago, o IG de divulgação de escritores nacionais através de resenhas. Além disso, o IG possui um blog, onde dicas, sugestões, textos, ideias e muitas viagens no mundo literário acontecem. Nossa segunda colaboradora é o IG chamado Leituras Underline Pan, a criadora de conteúdo digital. Seu livro divulgado em Story, Feed, Reels e muito mais. Siga pelo Instagram. Nossa terceira colaboradora é a Stars Underline Pink, o IG com 29 mil seguidores, parcerias abertas e divulgações com sinopses, resenhas, reels e muito mais. Siga pelo Instagram. Lembrando que meus dois livros, O Homem do Quarto Andar e Bandeira Branca estão à venda pelo meu direct, Monique MM18. E não se esqueçam, sigam o podcast literário pelo Spotify Anchor. E receba diariamente dicas de leitura nacional e conheça escritores do Brasil inteiro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.